O Carnaval de Pedreiras está de volta, do jeito que você já conhece, de uma forma que você nunca viu. E o Carnaval da Princesa está aqui, terceiro dia, o primeiro aqui no Piteatro, com muita animação. Iniciamos, de fato, o nosso Carnaval aqui no Piteatro Dom Jacinto, além também do nosso Arrastão na Avenida. A expectativa está a mil, porque nós já começamos o nosso Carnaval com o pé direito, o povo atendeu o nosso chamado, foi para a rua, se divertiu, brincou. E eu tenho certeza que até terça-feira a energia vai ser essa, incrível, com o povo de Pedreiras e todo o Maranhão brincando aqui no nosso Carnaval da Princesa. Hoje está sendo um dia espetacular, né? Tivemos o Arrastão super tranquilo, onde todos os foliões estavam se divertindo a beça, muitos sorrisos, muitos abraços. E agora a festa dando continuidade aqui no Piteatro. Neste momento nós estamos aqui curtindo o nosso grande artista Carlinhos, aqui da Banda Pintando Sete. E mais tarde também teremos o nosso DJ Leomar, bandas nacionais, enfim, vai ser uma noite muito especial, de muitas festas, de muita alegria. E eu tenho certeza que os próximos dias também serão assim. Show, show de bola, show de bola. É tudo aquilo que a gente sempre esperava, que a gente sonhava, né? De volta a esse grande Carnaval na cidade de Pedreiras. E hoje, né? Iniciando já, com mais aí de 5, 6 mil pessoas na rua, acompanhando o trio. A praça começa na Lotar. Então, pra gente, é motivo de muita alegria, muita satisfação de estar participando, de estar fazendo parte dessa história de Pedreiras. Graças a Deus foi autorizada a festa. O povo está brincando. Os vendedores estão vendendo. A cidade está lotada. Hotéis lotados, postos de gasolina vendendo bem. Supermercados, lojas de roupas e confecções, calçados. Enfim, isso é tão importante. Movimentar a cidade para que o povo ganhe dinheiro, para que tenha sua renda extra. Parabenizar a prefeita Vanessa Maia, aos vereadores, ao doutor Valber, a todos os amigos que fazem o Carnaval da Princesa. Vem pra cá que o melhor tá aqui. Eu tô gostando muito do Carnaval da Princesa e tal. Segurança, Nota 10. Organização Nota 10. Um abraço pra nossa prefeita Vanessa Maia, tá? Ela tá distribuindo aqui o melhor Carnaval do Médio Mérim. Eu tô muito feliz. Não dá pra expressar em palavras porque tá dois anos que a gente não toca. O último Carnaval que a gente fez aqui em Pedreiros foi maravilhoso, foi muito top. A galera gostou. Porque a gente sente muita saudade. Carnaval de Pedreiros é diferente de tudo que a gente já viu. Já rodei o marão inteiro. O Carlinhos tem 30 anos de estrada. Já rodou mais do que eu. E o Carnaval de Pedreiros sempre vai ser diferente. Sempre vai ser especial pra gente. Carnaval de Pedreiros é diferente de tudo que a gente já viu. É muito importante. A gestão tá valorizando porque eu acho que 80% dos artistas que estão no Carnaval de Pedreiros são de Pedreiros. Eu sou de Pedreiros, sou filho de Pedreiros. Tem vários artistas de Pedreiros. Então isso aí é maravilhoso. O melhor de tudo é isso. Valorizando quem é daqui, quem é de casa, quem é de Pedreiros. Estou muito feliz de chegar aqui, galera, fazer um show saço para vocês, estou com uma expectativa muito grande, preparei um repertório muito bacana e a galera pode esperar muitas coisas boas do Playboy. Tchau.